No tempo de trabalho do professor, temos o tempo de trabalho fora da sala de aula, que me faltará grandes surpresas, indicando que a maioria dos professores têm um horário completo, indicam trabalhar, 75% dos professores indicaram trabalhar pelo menos 6 horas fora da sala de aula na escola, e 80% mais de 7 horas em casa para a escola. Não é estar no centro comercial, é estar em casa a trabalhar para as aulas, ou para os interesses, para todo o trabalho que tive. O que explica o resultado que está no slide seguinte, que é o tempo de trabalho em casa e na sala de aula, na escola fora da sala de aula e em casa, que representa um tempo elevado e que leva a que, como dizia no princípio, a maioria dos professores trabalha, a enorme maioria dos professores trabalha mais do que as 35 horas que escolhemos isto nas condensas, nos fizemos. Como lhes disse, isto pode parecer, porque são declarações de prova, não é? Pode parecer um tempo de resolução de água venta, nunca fica mal a ninguém. Eu, como dizia, por mim, creio que isto é completamente corroborado pelo número de visitas que temos na escola, na área do portal, e pelo horário, e o dia da semana, e o dia do ano, e que isto acontece. E, portanto, não é chocante, não quero dizer que é o Tito Reino, portanto, as pessoas que iam se levantar no seu trabalho de janeiro, e durante esse mês de janeiro nós temos o registro de visitas, e, portanto, temos o registro que essas pessoas tiveram ativas, e também temos o registro das respostas que nos damos, que sempre pedimos de uma avaliação do material, sabemos que isto significa muitas horas de trabalho, no meio dos casos, muitas horas de trabalho do professor. E, portanto, isso tem-se que vai ter no fim, no trabalho semanal, que o professor faz, para além dos materiais que são desenvolvidos, esses dias aí, são, às vezes, mesmo muitas horas. Finalmente, o reconhecimento. O reconhecimento dos colegas. Era o dado que, em três quartos dos professores, nos digam que se sentem reconhecidos por os colegas, que se sentem reconhecidos por os colegas, que não se sentem reconhecidos por os colegas. Mas, em três quartos dos professores, acham-se reconhecidos por os colegas. Todos se acham reconhecidos por os colegas. É assim que não responderam. 100% acharam-se reconhecidos por os colegas. Pelas famílias, as pessoas começavam a baixar o tempo. Mas, ainda assim, um pouco mais de 50%, acham-se reconhecidos pelas famílias, para a sociedade, acabam a dizer. É o que nós sentimos. É o que os professores sentem. Desprende-nos que não seja bem verdade. À direita, temos ali a representação, ali embaixo, sobre a questão que punhamos, sobre se, para seguir a razão a os professores, que fossem usados, fosse usada a mais-valia da aprendizagem dos alunos, isto é, a intenção de prestar os alunos no fim do ano, eu sabia do princípio. Percebemos que os alunos, porque os alunos são capazes de fazer o desempenho dos alunos, portanto, muitos fatores externos para a escola, externos para a sala de aula. E, assim, eu acredito que este resultado tem muito influenciado por esse cargo. Embora a pergunta se focasse na mais-valia, no ganho da aprendizagem dos alunos, em consequência, na presença de a sala de aula, é difícil separar, para quem nos está a equipar em um intervio, em um experimento a funcionar para fazer essa edição, separar a mais-valia da aprendizagem ideal. E, portanto, a minha leitura deste resultado é que há, apesar de tudo, uma grande dificuldade para considerar essa aprendizagem como o elemento da aprendizagem. Isto, naturalmente, porque a aprendizagem dos alunos resulta de um processo, mais um processo de cooperação de toda a comunidade da escola, de todos os professores, e essa cooperação obtém-se com incentivos à cooperação e à competição, como há a aprendizagem ideal sugerida ou assim. Por último, a pergunta é se o relatório do trabalho da inspeção refletia o ambiente de a aprendizagem dos alunos e a percepção é de que não é o caso. Se eu for com outras coisas, mas não vão lutar.